Porque a meliponicultura é uma atividade que você pode começar com dois reais, dois reais só. Você pode começar na meliponicultura e você pode ter muito sucesso nessa atividade só com dois reais. Gabriel, me fala qual que é o seu segredo, que eu posso começar com dois reais e ter sucesso na meliponicultura? É muito simples, dois reais é até mais do que você precisa para construir uma isca pet para captura de colônias de abelhas sem ferrão. E com uma isca pet, se você souber da forma correta para instalar, se você souber a forma correta de fazer, as suas chances de taxas de captura de colônias de abelhas sem ferrão nessa sua isca vão ser muito altas. E muito provavelmente com essa única isca que você fez, você vai ter a sua primeira colônia. Apenas dois reais você tem a sua primeira colônia. E a partir dessa colônia você pode desenvolver várias divisões que vão gerar outras colônias, que vão começar a gerar produtos das abelhas para você, como por exemplo um pouco do mel que elas produzem, a cera que elas produzem, um pouco do pólen que elas produzem, o benefício da polinização das plantas, dos cultivos que você tem aí, produzindo mais frutos que vão gerar mais renda. Então você consegue com pouquíssimo dinheiro. Às vezes com nada, porque você consegue os materiais para construir uma escapete na rua. Em construções que tem perto da sua casa, eu tenho certeza que tem uma garrafa pet, tem um pedaço de lona preta, tem um papelão ou um jornal, e tem um bico, um joelho de PVC. Você pode encontrar em qualquer lugar na rua e se você procurar bem, é claro. Se você juntar tudo isso com um pouquinho de cola quente, se você emprestar de algum parede seu, uma pistolinha de cola quente, com um pouquinho de cola quente, você já monta uma isca fantástica. Aí você pega capim-cidreira, sabe capim-limão, aquele que tem cheirinho de limão, é bem gostoso, a gente faz chá para acalmar. Esse capim-cidreira você pega na rua, tem muita vozinha pelos bairros aí que planta capim-cidreira, tenho certeza que elas podem te dar um pedacinho. Você macera esse capim-cidreira, faz um chá bem concentrado e passa nessa isca por dentro. Deixa secar, montou a isca, instalou no lugar certo, o mais importante é o lugar certo. Instalou no lugar certo, com capim-cidreira você já tem ótimas chances de captura. Não precisa ficar comprando atrativo, não precisa ficar comprando própolis de farmácia. Então com pouco dinheiro você consegue começar. Isso é uma prova. Muita gente, muita gente já começou assim, com pouquíssimo dinheiro. Eu comecei assim. A primeira iscapete que eu fiz foi reaproveitando materiais. E eu já tinha em pouco tempo uma colônia de jatai instalada nessa iscapete. Dessa colônia de jatai, com outras iscas pet, que eu não gastei nada pra fazer também, que eu era reaproveitando o material, eu também instalei em outro local e capturei outra colônia de jatai. No início da minha criação, na minha liponicultura, da criação de abelhas sem ferrão, como a maior taxa de captura aqui na minha região é de jatai, no início, em poucos meses, eu já tinha quase 10 colônias de jatai. E eu não comprei nenhuma delas. Eu capturei a maior parte. Dessas colônias de jatai, eu já consegui tirar um pouco de mel, já consegui tirar um pouco de cera. Dá pra fazer divisão, mas não era interessante pra mim, porque tem muita jatai ocorrendo aqui. Então fazer divisão, expor a colônia de estresse, não é tão adequado, porque a gente pode capturar muito mais facilmente. Então dá sim pra começar. E esse é um benefício muito importante pra você que tá em cima do muro e não tá querendo começar, que você acha, ai, vou ter que gastar muito dinheiro. Vou ter que comprar roupa especial, porque você viu um apicultor que usa roupa e você fala, nossa, mas é abelha, né? Vou ter que ter roupa, vou ter que ter... Aquele negocinho de fazer fumaça, que eu esqueci o nome agora, se vocês lembrarem, coloca aí nos comentários. Vou ter que ter um monte de equipamento pra conseguir começar com a minha primeira colônia. Engano, enganíssimo seu. Muito engano seu. Tá totalmente errado. Sabe por quê? Porque você não precisa de roupa, porque as abelhas têm um ferrão atrofiado, não conseguem ferroar. Você não vai precisar do negocinho pra fazer fumaça, que é no seu nome, porque as abelhas não são agressivas como a apis melífera, que precisa dessa fumaça pra se sentir um pouco mais... Não é calma, ela se sente em perigo. Então, como estratégia de defesa, ela vai retrair na colônia pra proteger a rainha. E isso que é a fumaça causa. Elas ficam mais calmas, mas porque elas estão em estágio de atenção, de perigo. Pra as abelhas em ferrão, você não precisa, porque na maior parte das vezes elas não são agressivas. Por isso que você pode começar com pouco investimento. E isso é essencial, é fantástico. Porque qualquer um pode começar. Se você é criança e tá acompanhando o canal, saiba que se você encontrar uma garrafa pet na rua e alguns outros materiais desses que eu já falei em construções, em terrenos baldios perto da sua casa, você consegue fazer uma isca. Você consegue instalar essa isca e consegue começar com a sua primeira colônia sem gastar nada.